Fala, que falofs, mostra o relacionante 2 Nada ainda Fala, que falo, que falo, que falo Fala, 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 que falo Fala Hello 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 Hi 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 Himi37 Hi 3 horas Vou passar essa boneca E aí Oh E aí E aí Estou atuando. Tchau. 5 horas. Eu sou terminada essa noite. Opa. Oi. Tchau. Oi Trofo, aí Terminou a noite 2, galera Vou acabar o vídeo por aqui né Não esquece de deixar o like e se inscreva E olha o minigame Ai Deus, passa o minigame Terminou a noite Será que eu caio aqui? Não Aqui deve ter uma Passar isso seco Não, eu tenho erro No Oi Então galera, quando tá acontecendo Não esquece de deixar o like Se inscrevam E fui Tchau 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 Tchau